O que é que você está falando no vídeo? O que é que você está falando no vídeo? Não esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. A FIFA ainda está muito zangado com ira. Mesmo chamando-o para a mansão, o propósito é o mesmo. Ele quer dar boa sorte-se ali e depois deixar ir a voltar. Ira não quer ir para a mansão de qualquer maneira. Afif está muito feliz com a saída de Orun e Ira porque não quer falar com ninguém. Mas ultimamente ele vê uma mudança em seu filho. Orun parece estar deprimido de uma forma que nunca esperava. Ele não entra e sai da mansão. Ele fica desconfiado quando algo está acontecendo com Ira. Orun não vem para a mansão à noite. Ira está em casa. A FIFA pensa que não pode se encontrar com Ira. E então ele pergunta a Ira onde está Orun. Ira diz que não sei. Ele não acredita em Afif. Ele tem medo de que as coisas melhorem entre eles novamente. Se você sabe onde Orun está, mas não conta a ele, diz Afif e então Ira se vira e Orun está lá. Não sei onde está Orun, diz Afif. Orun olha para Ira com pesar. Enquanto Ira ia para o seu quarto, se Angir suicidou-se, diz Orun à Afif. Ira também ouve isso enquanto sai. Ele está surpreso. Ele diz Afif que Ira é mãe. Ira vai ouvir isso também? Um descobre a verdade? O que dirá Afif? Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Divirta-se assistindo. Tchau, pessoal. Com certeza. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Está em toda parte. Ele não entende por que fez isso. O que ele encontrou em Siangir. Orum não é suficiente para Ira. Suas fotos o enganaram. Porque Ira mentiu para Orum. Orum soube onde Ira estava hospedada e foi até ela. Ele está triste. Ele fez a coisa certa por ali. Afif não o deixa sozinho. Ele diz para não se culpar. Ele diz a ela que ela cometeu um erro e que não sobrou mais nada para você. Orum está triste. Ele não consegue lidar com as coisas que a mulher que ama faz. E ele diz. Fiz uma vergonha como você fez no tempo de Afif. Ele sabe que deveria estar com ele. Ira passa por um momento muito difícil. Ele está mentindo e ninguém acredita nele. Apesar disso, Ira tenta se manter forte. Orum nem se importa ou se pergunta para onde Ira vai. Ele simplesmente a expulsa de mansão e diz que aquela mulher nunca mais voltará aqui. Moisés imediatamente vai até ele. Moisés imediatamente vai até ele. Ele não tem ninguém e Moisés está com ele. Ira está prestes a jurar. Meu irmão diz. Ira fica muito feliz ao vê-lo. Vim ver como você está. Mas como pode uma pessoa ser boa nesta situação? Não, diz ele. Ira está confusa. Ele diz que uma grande injustiça aconteceu com você. Não posso mais ficar lá. Ele diz que acabou. Acabou para mim também. Quando Ira vê sua tristeza, ela fica ainda mais triste. Ele diz que nunca mais irá lá. Ali fica muito triste. Depois que isso aconteceu, eles agora estão separados. Que jogo é este? Agora eles querem se conhecer. Essas eram as coisas que Orum esperava ouvir da mulher que amava. Ira sentia tanto a falta dele que queria que isso acabasse. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. A FIFA ainda está muito zangado com Ira. Mesmo chamando-o para a mansão, o propósito é o mesmo. Ele quer dar boa sorte se ali e depois deixar Ira voltar. Ira não quer ir para a mansão de qualquer maneira. A FIFA está muito feliz com a saída de Orum e Ira porque não quer falar com ninguém. Mas ultimamente ele vê uma mudança em seu filho. Orum parece estar deprimido de uma forma que nunca esperava. Ele não entra e sai da mansão. Ele fica desconfiado quando algo está acontecendo com Ira. Orum não vem para a mansão à noite. Ira está em casa. A FIFA pensa que não pode se encontrar com Ira. E então ele pergunta a Ira onde está Orum. Ira diz que não sei. Ele não acredita em Afif. Ele tem medo de que as coisas melhorem entre eles novamente. Se você sabe onde Orum está, mas não conta a ele, diz Afif. E então Ira se vira e Orum está lá? Não sei onde está Orum, diz Afif. Orum olha para Ira com pesar. Enquanto Ira ia para o seu quarto, se Angir suicidou-se, diz Orum a Afif. Ira também ouve isso enquanto sai. Ele está surpreso. Ele diz Afif que Ira é mãe. Ira vai ouvir isso também? Onde descobre a verdade? O que dirá Afif? Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Divirta-se assistindo. Obrigado.